Egeria para Indolência, Bastiato Lapriani e Matias Serenato Esta é a segunda obra dos autores, e antes de qualquer coisa é adequado dispor o significado do termo que perfaz o título desta obra. A melhor versão para Egeria diz respeito à esposa e conselheira do lendário rei de Roma Numa Pompilio. Segundo a lenda, a esposa do rei era tida como conciliária e mistagoga do rei e seu marido. Mostra ainda que ao morrer o rei, Egeria teria se retirado para um bosque próximo ao santuário de Diana e chorado. Suas lágrimas haviam tornado-se uma fonte e as sacerdotisas do templo erguida em sua homenagem vinham apanhar água para celebrar o culto em sua adoração. A primeira observação deles então é que pretendem inaugurar um patamar novo no que concerne ao conceito de Migdal. Em dizer deles, enquanto parte da comunidade dita masculinista denunciam as dissimulações do comportamento feminino, eles prospectam tratar de questões ainda mais essenciais. Para eles, falta no masculinismo um caráter autônomo, algo para além do debate de boteco para usar o termo dos próprios autores. Lapriano e Serenato vão então conceituar sobre a influência dos empreendimentos econômicos e conflitos bélicos em relação à razão sexual humana. Eles discorrem primeiro sobre a Guerra da Crimeia, depois a Segunda Guerra de Independência Italiana, a Guerra Civil Americana e, por último, a Guerra dos Ducados de Elba. E nestes quatro eventos históricos é notório a linha de intersecção que cruza os quatro eventos históricos elencados pelos autores. Na Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, mais de 95 mil homens da França morreram, alguns em combate, outros em decorrência da cólera. Além de 30 mil dos que sobreviveram e voltaram à França que tiveram algum tipo de sequela. Nos ingleses, cerca de um quarto dos mais de 200 mil enviados para lutar perderam suas vidas. Do lado russo, ao menos 30 mil homens perderam a vida nas batalhas e outros milhares vitimados por doenças. Calcula-se que cerca de quase meio milhão de homens jovens e em plenas condições perderam a vida nessas guerras. Quanto à Segunda Guerra de Independência Italiana, de abril a junho de 1859, entre a França e o Reino de Sardenha, consta o Império Austríaco. Em saldo de guerra, foram ao menos 63 mil homens entre mortos, feridos e desaparecidos. Sobre a Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, que durou de 1861 a 1865, durante o governo de Abraham Lincoln. Estima-se que entre os dois lados da batalha, algo em torno de 600 mil homens jovens e em todo o vigor da vida morreram. Na Guerra dos Ducados de Elba, ou Guerra de Namarquesa, de fevereiro a outubro de 1864, resultou em cerca de 1.500 mortos, de acordo à fonte citada por Lapriani Serenato. Mas há fontes que falam até em 3.000 mortos. Mas seja como for, é espantoso o número de homens cujas vidas foram perdidas num curto espaço de tempo. Reprende-se disso como a demografia mundial na época foi profundamente alterada. Em alguns lugares, excesso de contingente masculino em proporção às mulheres, devido à imigração de homens de outras regiões, ou para fugir das consequências econômicas das guerras em seus países. Nas palavras dos autores, eles vão dizer que guerras e empreendimentos econômicos arriscados costumam varrer os homens do mapa, ou então deslocá-los de seu local de origem. Dado isso, para os autores, o sucesso sexual dos homens dos países vitoriosos era facilitado devido a esse contexto. Segundo os autores, situações drásticas como as guerras, por exemplo, impactam a razão sexual. E nesse aspecto, os autores creem que sobreviventes de guerras detêm bastante poder de barganha sexual, mesmo sem alto capital financeiro. Somente porque há menos homens jovens solteiros disponíveis. E na página 10, no curto capítulo intitulado Preferência Sexual Temporal, Bastiatto e Matias conseguem revelar, em apenas quatro parágrafos, uma profunda e eloquente verdade. Embora o faça de modo simples e sem extremismos intelectuais. O que demonstra, a meu ver, o toque de sabedoria que os autores são capazes de atingir. E eles vão dizer que, assim como na teoria econômica, o conceito de preferência temporal diga respeito à preferência dos indivíduos em ter suas necessidades ou anseios satisfeitos no tempo mais curto possível. E, do mesmo modo, a preferência sexual temporal, no contexto da experiência amiguital, faz com que os indivíduos do sexo masculino tendam a investir quase todo o tempo em seduzir mulheres a curto prazo. Em outras palavras, estes rapazes substituíam o estudar, o profissionalizar-se e o pensar no futuro pela busca de satisfação sexual imediata. Isto é, vou então concluir os autores, dependem todo o seu vigor presente na tentativa de cortejar as fêmeas ao invés de em planejar suas vidas a longo prazo. Da página 11 a 15, discorrerão o tema a escumização dos homens. E convém antes aclarar que a expressão escumização utilizada pelos autores diz respeito à sigla em inglês S.C.U.M. Que significa Sociedade para Cortar ou Eliminar, Extinguir o Homem. E, por sua vez, alude a um tipo de rebelião feminista nos moldes ultra-radicais da herética lesbo-feminista independente, como ela mesma se referiu numa das edições de seu livro, a senhora Valerie Solanas. Esta concebeu em seu imaginário um tipo de sociedade onde houvesse uma Desaparição dos Homens. Solanas era tão radical que combatia até mesmo o movimento feminista de sua época, do qual nunca quis participar, chamando-o de Clubinho de Chá da Tarde. O livro chamado Manifesto Scum traduz o estado perturbado de sua alma, e ela destila seu ódio contra os homens propondo a destruição ou escumização dos homens. Mas, a bem da verdade, ela foi uma criatura devastada espiritual e psicologicamente, marcada por conflitos familiares fugida da casa de seus avós onde era criada, abandona o escolar, viveu e mendigou nas ruas, foi prostituta e presa primeira vez por tentativa de homicídio e segunda vez por ameaças de morte. Todas suas vítimas eram homens. Mas o grande legado do Manifesto Scum foi o de transformar feministas tradicionais em radicais ativistas da causa das mulheres, e, por extensão, o ódio misântrico contra o homem e o patriarcado. E para Bastiato e Matias, publicações como Os Homens Explicam Tudo Para Mim, de Rebeca, Somit, e Lugar de Fala, e ainda Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Djamila Ribeiro, são representações de um tipo de conceito e ideias que permeiam o Manifesto Scum, de Valerie Solanas. E eu abro aqui uma reflexão à parte, para dizer que Valerie Solanas, de fato, escreveu que Scum era, não um cenário literário, mas uma mentalidade feminina, e a mulher que a incorporasse estaria, por assim dizer, desenvolvendo Scum. E, em suma, é essa autoafirmação presunçosa e arrogante de que as feministas e mulher moderna apresentam, de que não precisam dos homens para nada. Algumas em suas passeatas e protestos exibem até cartazes com dizeres, clamando por um mundo ou um Brasil sem homens, como eu mesmo já vi nas ruas de São Paulo, onde eu moro. E os autores reforçam essa perspectiva, relatando que mulheres já são maioria nas universidades, 57%. Já ocupam 55% do funcionalismo público estadual, federal e municipal, e 50% das vagas no setor privado. Em Brasília, concluiu os autores, chegam a 66% dos servidores. E Lapriani Serenato propõe explanar alguns dos tópicos abordados no livro de Valerie Solanas. No entanto, antes conceituam que o tipo de radicalismo que ela aderiu se distingue do feminismo usual, por assim dizer. O feminismo de Solanas seria femismo, e prega a superioridade das mulheres sobre os homens, enquanto que o feminismo pregaria a igualdade ou equiparação de homens e mulheres. Contudo, devo eu informar que há autoras feministas e diversas obras escritas por elas que repousam essa distinção no campo apenas da abstração, não vendo no sentido prático e no campo da realidade qualquer outro feminismo que não o radical. Objetivamente falando, autores como Christina Somers creem que o feminismo foi desvirtuado e até defendem uma depuração deste, para que retorne às suas bases. Todavia, não costumam postular o feminismo em duas ou mais vertentes. Cito para aprofundamento dessa radicalização do movimento feminista, visto pelo olhar de uma feminista clássica, a obra Quem Roubou o Feminismo, de Christina Rolf Somers. Também a Conspiração do Movimento Gay, de Rafael Palacios, que também envolve importantes insights quanto a isso, apesar do tema central ser outro. Também indico a Guerra contra os Meninos, da mesma autora Rolf Somers. Política Sexual, Mudança Social e o Poder Performativo, da radical feminista Judith Butler, e aqueles que consideram obras-primas quanto a perseguição e ódio contra os homens, legalizando a misandria e santificando a misandria, ambos de Catherine Young e Paul Nathanson. Espero com essas indicações ter contribuído com o debate. Mas, de volta ao texto de Lapriani e Serenato, eles citam, com justificado assombro, o trecho da introdução do manifesto escrito por Valerys Solanas. Aquelas dotadas de uma mente cívica, de sentido de responsabilidade e de busca por emoções, só resta uma possibilidade. Derrubar o governo, eliminar o sistema monetário, instaurar a automatização e destruir o sexo masculino. Em transcorrer da obra, Valerys desqualifica os homens, como vão dizer Matias e Bastiato, de criaturas egocêntricas, deploráveis e responsáveis por tudo que há de ruim na Terra. E os autores ressaltam ainda que Solanas chega a atestar que os homens desejam e querem ser mulheres. Isso explico no sentido de os homens invejarem as mulheres, o que na verdade é uma ficção da cabeça perturbada de Valerys Solanas, é claro. Outro insight do Manifesto Skun, trazido por Bastiato e Matias, é de que, assim como os humanos têm direito sobre os animais, ou primazia talvez fosse o termo mais correto, assim também as mulheres teriam direito sobre os homens. E no sentido de boicote aos homens para derruir a sociedade patriarcal, o Manifesto descreve que se todas as mulheres abandonassem os homens e se recusassem a ter qualquer relação com eles, todos os homens, o governo e a economia desmoronariam completamente. Os autores também chamam a atenção para o que Valerys Solanas chamou de corpo masculino auxiliar de Skun, que se trata de homens que se dispõem a servirem como capachos dessas mulheres empoderadas, atreitos até mesmo a perseguir e matar outros homens. Destacam-se nesse sentido homens que trabalham na mídia e promovem o desligamento de outros homens na sociedade. E também a comunidade gay, a incentivar os homens a ficarem cada vez mais feminizados. E outra vez lembro e faço menção a obra de Rafael Valácios, A Conspiração do Movimento Gay, no que tange a dizer que o processo de feminização do homem é sim algo presente na sociedade, pelo menos desde 1968, em que, cocomitante ao arsenal de drogas circulando e sendo experimentados nos outroras bairros boêmios americanos e da rejeição aberta da moral incentivada pela mídia, corria junto a isso a ideia de transformar São Francisco no centro difusor de uma geração de homens livres sexualmente, que na verdade significa homens feminizados ou assumidamente gays. E não por menos, lá reuniu-se diversas comunidades gays pretendendo formar o primeiro bairro abertamente homossexual do mundo. Para os autores, tudo isso significa um processo sutil, mas real de escumização do homem. Improvável que faça parte dos efeitos os índices elevados de homens que cometem suicídio ou que abusam das drogas. No capítulo seguinte, os autores sugerem uma nova classificação dos manginas. 1. Mangina conservador. Aquele que desconsidera o poder do feminismo diante do matrimônio e vê a postura no que se refere ao MGTOW como uma ilusão de homens frustrados. 2. Mangina liberal. É o tipo dominado pela libido. Se atrai pervertidamente pela aparência das mulheres e costumam ser desprovidos de virtudes. Podem ser Fingir de conservadores ou progressistas se isso ajudá-los a ter acesso sexual às mulheres. 3. Mangina progressista. Adepto da doutrina igualitária de gêneros. Aceita e concorda com o discurso feminista. Participa dos movimentos por igualdade perpetrados por elas. Além destes, como ponto meio que fora da curva estão os Peeways e os Purple Pills. Os Peeways, no dizer de Matias e Bastiato, ocupam uma camada intermediária entre os manginas e os Purple Pills. E se distinguem dos manginas clássicos, por assim dizer, porque possuem uma noção clara daquilo que envolvem, creem e atuam para se sobrepujar ao jogo e continuar a seduzir e obter sexo das mulheres. Abaixo deles, na escala, situam os Purple Pills. que transitam entre a necessidade biológica de ter uma mulher ao seu lado e a consciência de que o jogo é muito arriscado para o homem. Alguns após essa fase migram definitivamente para o estado de ser que convencionou se chamar de homem seguindo seu próprio caminho. E, por último, os assim denominados MGTOWs, MGTOW. Em tese, os menos alienados da população masculina. No capítulo Perseguição aos Solteiros, os autores noticiam que, do ponto de vista histórico, muitos governos impetraram ações no sentido de estimular e, em alguns casos, forçar o jovem solteiro a casar-se. Em 9 d.C., no governo de César Augusto, o primeiro imperador romano, conforme descrevem os autores, foi editada uma lei que repreendia os solteiros, impedia-os de receber sua herança. O intuito seria o de aumentar a natalidade. Quanto a isso, é de minha opinião que há controvérsia sobre Alex Papia e é passível de outras interpretações, uma vez que a lei visava não apenas que o jovem romano se casasse, mas também que tivesse uma vida estável, moral e benéfica para si e para sua prole. Visto que a lei não apenas favorecia o casamento, mas também punia o adultério, ou seja, possuía um teor moral a fim de manter firmes e duradouros os laços matrimoniais e, com isso, forjar uma cultura e sociedade bem estruturada. A visão romana era a longevidade de sua sociedade e cultura e, portanto, dependia de um contingente de homens comprometidos com o futuro e com uma visão perdurável da vida. E ainda hoje, talvez não exista algo mais simbólico quanto a isso do que o casamento e a constituição de família, com marido, mulher e filhos. Além disso, a mentalidade juvenil da época, como demonstra a parábola do filho pródigo, era similar à de hoje. Um jovem solteiro e com algum dinheiro tende a entregar-se a uma vida dissoluta e terminar sem nada do que tinha antes. Por isso, a interdição quanto a deixar um jovem solteiro tutelar sua própria herança. E não cabe aqui a invocação dos princípios liberais de autonomia do direito pessoal, o princípio da individualidade ou do direito à propriedade privada, etc. Pois que o liberalismo não existia à época e o contexto cultural e social daquelas sociedades eram outros. Além do mais, a constituição de família só se tornou o pesadelo que é nos tempos modernos. Na era romana, mulheres não roubavam tudo de seus maridos, nem colocavam-os para fora de casa, nem iam curtir com o novinho do Tinder. A sociedade tinha outra conjuntura e, nesse contexto, o casamento não era uma punição, sacrifício ou fardo para o jovem, mas sim uma porta para uma vida equilibrada e estável. E, por fim, os próprios cónsules que editaram a lei, Marcos Papios e Quintos Popaios, eram, na ocasião, solteiros. Mas Lapriano e Serenato também citam o governo de Mussolini quanto ao decreto de 19 de dezembro de 1926. De acordo com este, os homens solteiros entre 25 e 65 anos deveriam pagar um tributo de 70 a 100 liras ao Estado. Mas, outra vez, faça a ressalva de que, sob o regime fascista na Itália ou comunista na União Soviética, nos seus respectivos períodos históricos, a suposição de perseguição aos homens solteiros é meramente uma hipótese. É plausível também que as motivações tenham sido muito mais de cunho militar e de controle político do que outro, posto que judeus e outras etnias também sofreram o rigor ditatorial de ambos regimes. Solteiros eram estimulados a casar para gerar filhos e fornecer ao Estado mão de obra para a nação e soldados para o exército. Na época, filhos fora do casamento eram execrados como bastardos. O matrimônio tinha por função o princípio a gerar filhos. Na minha humilde opinião, não enxergo um caráter misândrico no que concerne a isso, embora sejam de todo modo um registro do quanto no decorrer da história homens pagam o preço de levarem seus ombros à evolução do mundo, ainda que por força de leis obtusas muitas vezes. No capítulo chamado Contra Jack Donovan, há o alerta de que esse autor busca em suas obras inclinar os homens a um homossexualismo brando. Autor de O Caminho dos Homens, Jack Donovan, conforme descorre os autores, conquistou o público Ed Bill por parecer combater o feminismo e a misandria. Todavia, segundo Lapriani e Serenato, ele embute em suas reflexões uma ideia homoafetiva mas sem a performance caractural do típico gay afeminado. E desse modo, se a visão de Bastiatta e Matias estiver correta, ele engana e desvirtua mais do que esclarece. E sobre o Magina desencarnado, que os autores tratam a partir da página 26, eles refletem sobre objetificação do homem. Embora essa palavra seja usualmente referente à mulher usada sob muitos aspectos como objeto pelo homem. Os autores aqui elencam o tipo de objetificação do ser masculino em relação à doação de espermas para clínicas que atendem mulheres que desejam engravidar. O ponto de vista dos autores foca a possibilidade de as mulheres dispensarem o homem mesmo para uso sexual, para procriação e utilizarem métodos de barriga de aluguel ou de inseminação artificial. Sendo que ao escolher um futuro pai ou melhor doador de sêmen em estoque nas clínicas reprodutivas, as mulheres tenderiam a optar por homens de perfil alfa, eliminando as chances do beta doador de sêmen ser escolhido. Meu comentário aqui é de que embora a hipótese ser válida, ela é discutível. Pois assim como existe o banco de sêmen onde os doadores são homens também existe a doação de óvulos feito por mulheres óbvio. Ademais, cerca de apenas 19% das mulheres que procuram a inseminação artificial visam a chamada produção independente. A maior parte são mulheres que já engravidaram uma vez mas não conseguiram uma segunda ou terceira gravidez. Casais homoafetivos, dois homens ou duas mulheres que anelam ter filhos mas que sua natureza biológica não permite. E por último, casais héteros onde um deles é infértil ou estéreo. Assim, tudo leva a crer que ainda não dá pra falar num descarte, substituição ou algo do tipo dos homens neste aspecto. Nem em uma cogitação sistemática ou plano misântrico para esse fim. Não que não quisessem as feministas mas porque esta seria uma mudança estrutural muito complexa na sociedade envolveria um longo e árduo esforço se comparado a outros projetos muito mais adiantados e com os efeitos pretendidos pelo feminismo. Mas bem sei que em algum ponto do futuro o transumanismo tratará de produzir homens e mulheres crianças em geral por meio artificial e desvincular o gênero humano da condição de maternidade e paternidade no mais próximo possível da obra admirável Mundo Novo de Huxley. E quem também trata sobre transumanismo de forma magistral são Luke Ferry em A Revolução Transumanista e Daniel Sturling em Transrevolução a qual indico as leituras física possui a lei de Newton. A geometria as leis de Euclides e os seres humanos possuem a lei dos gametas é com essa abertura que Bastiato e Matias iniciam o capítulo lei dos gametas essa premissa dos autores diz respeito ao potencial inerente maior no homem do que na mulher de perpetuar a espécie do ponto de vista biológico uma tribo com mil homens e uma mulher está fadada a extinção vão dizer Serenato e Lapriani enquanto numa tribo com mil mulheres e um homem continuará reproduzindo seus membros na visão dos autores portanto isso significa um determinismo biológico que por sua vez consolida o papel do homem como protetor da mulher no sentido de que seu instinto de preservar a fêmea remete ao estado biológico de que poucas mulheres correspondem a pouca fecundidade e pouca fecundidade a baixa natalidade logo a raça humana entraria em colapso já em diatribe sobre as feministas a partir da página 33 Matias e Bastiato ensaiam uma contestação aos argumentos e falácias feministas diatribe vale explicar quer dizer uma dissertação ou exposição crítica sobre algo e como ressalta os autores as feministas acreditam na tese de lugar de fala que significa a autoridade ou lugar de direito das mulheres em criticar o machismo por exemplo por serem supostamente vítimas dele também creio vão continuar a dizer os autores que por serem mulheres devem por obrigação moral ser feminista e lutar por seus direitos ou interesses uma mulher que não é feminista segundo essa ótica comete uma contradição estaria indo contra algum tipo de natureza normal das coisas e para refutar a falácia feminista de lugar de fala a respeito da mulher saber ou entender melhor uma coisa por ser mulher ou estar na condição de ter vivido ou sentido aquilo os autores remetem a Hegel em sua filosofia sobre a formação da consciência explicitada em feminologia do espírito eu particularmente nunca apreciei Hegel em seus escritos primeiro por discordar dos seus pressupostos e segundo por não gostar da maneira como ele os expõe cheios de chavões e intelectualóides numa linguagem rebuscada e forçosamente confusa mesmo para a época a tese de Hegel é de que entre o mecanismo de apreensão da realidade e a própria realidade ocorrem conflitos ou transformações que expande e modifica essa compreensão da coisa em si para que se consiga buscar a verdade portanto deve-se assimilar essas transformações através da assimilação das próprias transformações que as ideias vão tendo esse movimento entre consciência e concepção da realidade daria origem a diferentes consciências e diferentes realidades tudo isso para dizer que nenhuma consciência pode se manter se sobrepujar a outra é claro que toda essa digressão se estende a de infinito quase sob o auspício de explicar as coisas mas complicando mais do que esclarecendo típico de Hegel mas seja como for não me alegra ficar discorrendo sobre o que Hegel disse ou quis dizer na minha ignorância penso que se alguém não sabe simplificar suas ideias e explicá-las é porque via de regra não tem ele próprio tanta certeza sobre o que pensa e esconde isso colocando uma complexidade desnecessária naquilo que Dijon escreve apenas para parecer mais inteligente do que realmente é mas como os autores observam o feminismo ignora a estrutura lógica básica o feminismo vão dizer os autores tem o componente do cinismo e sua estrutura de poder é imoral sobre o abuso da ilusão os autores eleçuda por sua vez acerca do relativismo e o considera a base filosófica do pós-modernismo e para efeito conceitual distinguem quanto a sua aplicabilidade em um relativismo local e dois relativismo global um desrespeito a um componente específico limitado quanto a ser relativizado e a outro se refere a uma abrangência maior e restrita como um campo do conhecimento ou todo ele etc mas também se distingue quanto a intensidade forte ou fraco quanto ao tipo factual epistêmico ou explicativo todas essas devidamente dirimidas entre as páginas 36 e 41 por obstante não é necessário estender-se mais do que o dito até aqui toda obra pode ser acessada conhecida e lida por todos os que almejarem conhecer mais profundamente a mensagem dos autores e para encerrar faça um exercício de imaginação junto com os autores que concebem na página 47 a seguinte ideação as feministas modernas imaginam um mundo sem machismo ou patriarcado os masculinistas imaginam uma sociedade livre dos infortúnios estatais que julgam favorecer as mulheres a questão que se apresenta então é qual utopia dentre ambas se construirá primeiro e assim encerra a análise da obra Egeria para Indolência da Jato Lapriani e Matias Serenato e aí Obrigado.